Olá gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, eu vou gravar o vídeo eu mostrando o que vai ser a minha alimentação. E agora, às 7 horas da manhã, eu estou aqui, ó, tomando um cafezinho, mas o live. Vou mostrar o live não, porque senão ele tá sem camisa, vai que o YouTube tá bloqueando por causa do live também. Aparece de vez em quando sem camisa. Vai que é, né? Estou crescendo. Aí, ó, o laia de raparroça, daqui a pouco. Aí tu botou aqui, abre aqui pra mim. O laia de raparroça, ó, um pedaço de rapadura, seis biscoitos, creme caco. Mas esse pedaço de rapadura já é muito grande, tá, não? Mas eu não como todos, não. É porque ele saiu assim inteirinho, eu fiquei com dó de quebrar ele. Aí ele saiu pra rostar e comer iogurte com granola, né? É, um pouco começou. A gente comprou agora iogurte e comprou granola pra testar, pra ver se presta. E não é que a gente gostou, né, do iogurte com granola? Aí me dá ali a granola, deixa eu mostrar. Gente, eu não gosto de comer cedo. Eu não consigo. Abre aqui. Aí eu vou tomar só café e quando for lá, tu é 8, meia, 9 horas que eu como. Aí a gente comprou essa granola que cobre granola de banana. E é bem gostosinho. E aqui. E ele vai tomar com esse iogurte aqui, ó. Isis. Banana e maçã. E eu vou ficar só no meu café por enquanto. Ó, gente, é iogurte com granola. Lembrando, gente, né, que não é todo dia que a gente come as mesmas coisas, né? A gente vai intercalando. Intercalando, fala? Eu não sei como é que é. É mudando, né? É, mudando o cardápio. A intenção do vídeo é mostrar o que eu vou comer hoje, né? Mas não é todo dia que a gente repete, sabe? A gente tenta mudar um pouquinho. Variar o cardápio. É um dia cuscuz. Um dia cuscuz, outro é tapioca, outro é pão. Outro dia tapioca. Outro dia cuscuz, né? Outro dia é pão. Tem muita variedade, não. A gente tenta simbar, mas as coisas que a gente comprou na feira duram um pouquinho mais. Aí, eu não vou comer iogurte com granola agora. Talvez eu coma tarde. Mas eu vou fazer um cuscuzinho com ovos. Tem ovos ainda? Tem não? Tem dois, amor? Tem três. Tem três. Tem uma galinha daqui no topo. Ai, que cara feia que eu fiz. Acho que tem, no pote ali tem picadinho. Galinha não tão pune. Mas é isso. Quando eu for fazer com o meu cuscuzinho, eu mostro pra vocês. Talvez eu mostre até um pouquinho eu fazendo. Só um pouquinho assim eu fazendo o que a gente vai comer. Mas enfim. É isso aí, se você tá dormindo agora. Tem dias que uma hora dessas, ela tá correndo aqui na casa. Sete e dez. Tá tarde, batei pra roça já. Leva o teu celular pra despertar cinco e meia. Ele tá, ele tá, ele tá dormindo. Cala lá, ele só fina aí. Ah, seu taco. Acordou direto à noite. Ai, hein. Acordou cinco e meia. O celular despertou cinco e meia. Eu levantei. Desliguei o despertador. Aí, quando foi seis e meia que o meu despertador... Ui! Aí, quando foi seis e meia que o meu despertador tocou, aí ele levantou. É isso. Daqui a pouco eu mostro eu comendo o meu cuscuzinho. Com a comunidade também. Com o cuscuzinho aqui. Ah, gente. Só lembrando pra vocês que mesmo que vocês não consigam comentar aqui embaixo no vídeo, eu tô deixando agora um post na comunidade. E vocês podem comentar lá. Tá na comunidade em relação ao vídeo. O que vocês acharam. Eu já fiz isso com o último vídeo que foi a colab com a Jaque. E eu vou fazer o mesmo com esse. Vou deixar a publicação lá na comunidade pra vocês terem a oportunidade de comentar. Se vocês não conseguiriam comentar aqui no vídeo. Eu acredito que não conseguem ainda porque o YouTube não liberou os comentários. E eu estou com medo dele não liberar nunca mais. Será que ele não liberou? Não sei. Mas, enfim, gente. Não esquece. É uma alternativa, né? É uma alternativa pra vocês não deixar de interagir comigo. É lá na comunidade. E a gente interagir com vocês, né? É. E a gente interagir com vocês. Eu vou deixar os coraçõezinhos, né? Igual eu faço com os comentários do vídeo. Só que agora eu não tô podendo saber. Deixa o coraçãozinho responder vocês, tá bom? Ah, gente. Não esquece de me seguir lá no Instagram também. Que eu sempre tô postando alguma coisinha por lá. E algumas coisas saem em primeira mão lá. Então é importante que você me siga. Lá. Pra poder saber de algumas coisinhas, tá bom? Minha contenção tá torta. Ah, e pra quem não sabe também tem página lá no Facebook. Vocês também podem me seguir lá. Pra ficar por dentro de algumas coisas, tá bom? Eu sempre tô atualizando, ó. Olha a pavinha que acabou de acordar. Olha a boca. Tá braba, neninho, tá? Tá brabinha? Deixa eu tirar esse negocinho, esse pelinho do queixo. Olha aqui, olha, mãezinha. Você tá bravinha? Hum? Tá? Cadê o sorriso lindo da mamãe? Hum? Mas já acordou muito sério. Não foi, penteado? Ai, gente, é quase impossível agora segurar a Laila. Só seguir só com o braço. Laila ali se programando. Preparando pra ir pra roça. Botando o look. Coragem totalmente zero. Ai, nenê. Tu tá pesada. Deixa eu esquentar tudo aqui no meu braço. Cadê o beijo? Manda o beijo. Assistir, Amanda. Eu nunca maravim minha filha aqui. Esse YouTube não pode mais aparecer esse nenêzinho do jeito que ele tá no dia a dia. Né? É, dia. Olha os cabelos. Oh, coisa mais limosa. Dá minha vida. E esse selinho de nenê dormido é tão... Hum, gostoso. Só? Só. O que foi? Hum? Só. O papai tá saindo pra trabalhar, é? Aí sai de costas. É. Depois que eu virar aqui. Ó. Ela olha a Sofia reparando no pai dela. Ó, gente. Como tá aqui. Tá bem nubladinho. Parece que vai chover. Pra lá tá um pouco mais limpo, sabe? Tá muito nublado. Mas pra cá tá bem nublado. Quer deitar? Ó, gente. Ó, gente. Eu coloquei aqui meu cuscuz. Aqui embaixo eu coloquei a manteiguinha pra derreter. Coloquei o ovinho aqui do lado. Fiz um pouquinho diferente do que eu costumo fazer. E meu cafezinho, né? Da hora, né? Então, gente. Chegou a hora do almoço. E a gente fez farofa de calabresa. O Lavo fez a farofa. Eu fiz um creminho de galinha. Tem até a receita aqui no canal do creme de galinha. Só que eu fiz a metade, ó. Dos ingredientes que eu falei na receita, ó. Isso tá uma delícia, segundo o Lion. O Lion já tá aqui botando o dele. O nosso. Ah, é o nosso, né? Tá certo. Ah, aqui foi feito arroz também, ó. Aí tem pra janta também, ó, gente. Fez já pra... Aqui dei pra janta. Ui! Gente, eu improvisei esse creme aqui. Ainda não providenciei outro liquidificador. Aí eu bati as batatas na batedeira. E deu super certo. Só ficou com os temperinhos, assim, meio inteiro, né? Por causa que eu gosto de bater o caldo no liquidificador. Mas só de ter dado certo a batata, tá bom, amor. É muita coisa já. Só de ter dado certo pra bater as batatas na batedeira, eu já fiquei super feliz. E tá gostoso, né? Deu super certo. A gente vai comer agora. Ai, gente, a crise de rinite atacou. Mas seguimos em frente, né? Por causa do tempo, que tá bem nublado. É. A cada vez que o tempo fica assim... É, na hora que o tempo muda, né? Eu já mudo também. É. E eu fico um pouco estressada, eu confesso. Eu fico caída e tudo mais. Mas não deixa ela me derrubar. Talvez, né? Mas eu acho que o que me derruba mesmo é o anti-alérgico. Que me deixa o mole. Então toma aqui a moça. Tu vai pra roça agora de tarde, né? Vou. Aí talvez nós nem... Nem faça a merenda pra tarde. Hum. Pode. A Laira Sofia vai comer aqui com nós. Eu não mostro ela agora não, porque ela tá só de calcinha. Aí quando... A gente for inventar alguma coisa pra comer mais tarde ou na janta, eu volto a gravar pra vocês, tá bom? Ou então eu gravo. Eu vou gravando qualquer outra coisinha. Então, deixa eu ir comer aqui e aproveitar isso. Então, gente, pra merenda da tarde, o Laira preparou aqui essa saladinha de fruta top, top. Ele vai explicar aqui como foi que ele fez. Diga aí como foi. Eu peguei as frutas que tinha aqui em casa. Qual as frutas? Manga, banana. Manga, banana, maçã, goiaba e limão. É, xeringou meia banda de limão. Um limão inteiro. Um limão inteiro. E colocou um açuquinho, né? Um pouquinho, só pra dar um... Eu tô ofegante por causa que estou com crise de alergia. Ó, gente, a bagunça indo das cascas das frutas. Mais algo a falar? Não, nada a falar. Por que você não foi pra roça? Porque eu dei uma dor nas costas e eu fiquei em casa. Tá com vergonha? Vai botar, né? Aí, já que ele não foi pra roça, ele aproveitou pra... Lavar as panelas, né? Ah, ele lavou as panelas, ó. Ah, agora que lembrou, né? Foi. Ó, tem outra vazia lá que ele lavou. Eu tava com a Laísa e o Sofia dormindo. Dormindo não. Tava botando... Ela dormindo e eu assistindo televisão. Aí, ele fez também essa saladinha. Ele é muito meu amorzinho, né? Fazendo comidinha, fazendo umas coisinhas. Porque eu tô doido aí. Ó, vamos aqui comer, ó. Vai sobrar um pouco. Acho que nós vamos guardar, né? A Mária já fugiu ali com o copo dela. Hoje a gente tá aqui no Alpente comendo. Nossa, essa saladinha tá gostosa, né, gente? Esse cítricozinho do limão deu um sabor especial. Tá supimpa. Que região é que fala que tá supimpa? Supimpa? Hum, eu não conheci. Também não sei, né? É que supimpa, isso aí é coisa dos anos 80. Gente, chegou a hora da janta. Eu pensei em fazer algo... A gente, né? Eu e o Laio pensamos em fazer alguma coisa diferente pra janta, sabe? Só que como a preguiça bateu e em meio dia eu fiz o meu prato favorito. A gente só esquentou o creme de galinha, o arroz. E vamos comer mesmo de meio dia, né, gente? Porque, como vocês sabem, aqui no canal é vida real mesmo, né? E, geralmente, quando a gente faz o almoço, fica pra janta. Eu queria ter tido uma corajezinha de ter feito alguma coisinha diferente, né? Pra mostrar pra vocês. Mas, coragem não deu, me perdoe. O Laio tá ali comendo no chão. A gente gosta de jantar assistindo TV. A Laio tá ali também. E ela adora também creme de galinha, gente. Ai, é nosso prato preferido. Foi o meu primeiro desejo da gravidez. Foi creme de galinha. E ela ama creme de galinha também. Então, vou jantar aqui, né? Porque isso aqui tá uma delícia. Meio dia, quando eu fiz, eu não tava sentindo o sabor muito bem por causa da alergia que tava bem atacada. Eu tava até fungando, tá? Agora que eu tô um pouco recuperada, eu tô sentindo isso. Uma maravilha, tá? Gente, quase que eu esqueci de mostrar pra vocês, né? Porque não deixa de ser comida. É gordice, é. Mas não deixa de ser comida. Como sobremesa, agora não adianta a gente contar comendo chocolate. Tava, né? Porque eu só lembrei de mostrar. Depois que terminei, ó. Eu comi aqui esse crocante. Da garota. Eu amo, amo de paixão esse chocolate. E eu dividi com o Lion Serenata de Amor. E o Lion comeu um batom. E é isso. Aí vocês vão me perguntar. Glau, vocês todo dia comem chocolate? Não, é raro, né? Né, Lai? É raro nós comer chocolate. Glau, vocês todo dia comem essa quantidade de comida que vocês comerem no almoço e na janta? Não. Nós diminuímos bastante a quantidade de comida que a gente tá comendo ultimamente. E hoje nós enfiamos um pouquinho o pé na gachaca. Só um pouquinho assim. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Se tiver gostado, não esquece de deixar o like. Não esquece de se inscrever aqui no canal se não for inscrito. E ativa as notificações pra receber todos os vídeos. E comenta lá na comunidade. Se não conseguir comentar aqui no vídeo, comenta lá na comunidade, tá? No post que eu vou deixar lá em relação a esse vídeo, tá bom? Então até o próximo vídeo. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau. Tchau.